Enquanto o jogo não começava, a lua se responsabilizou pelo espetáculo. A bola rolou e Botafogo marcou logo aos 3 minutos. Tadeu lança Rinaldo Fernandes, o goleiro do 13 fecha o ângulo. A bola sobra pra Gilmar, que cruza, e Vamberto manda para o gol. Vamberto cheio de estilo. Botafogo 1 a 0. O Bota quer mais. Peta recebe na área, tenta se livrar do zagueiro que falha. A bola sobra pra Peta, que manda para o gol com perigo. O 13 começa a se encontrar em campo. Tony lança Adriano, que toca para Cláudio José chutar na saída de Marcos Aurélio. Essa foi por pouco. Novamente Cláudio José. Ele recebe na intermediária e na entrada da área chuta forte para a bonita defesa de Marcos Aurélio. A zaga do 13 rebate mal. A bola sobra pra Rinaldo Fernandes, que chuta pressionado pelo zagueiro, pra fora. Contra-ataque rápido do Botafogo pela direita. Tadeu domina ainda na defesa do Bota e lança Walter Luiz, que manda uma bomba para a defesa de Isaías. Escanteio para o Botafogo. Na cobrança, quase sai um gol olímpico. A defesa do 13 volta a se desentender e rebate mal. Rinaldo Fernandes aproveita a sobra e quase amplia o placar. O 13 acorda no jogo. Tony lança Adriano, que divide com Marcos Aurélio. Cláudio José não aproveita o rebote. Começa o segundo tempo e o Botafogo vai logo avisando que quer mais. Vamberto recebe na intermediária, se livra da zaga e arrisca a bomba. A bola passa por cima. O 13 sempre atacando pela direita. Adriano cruza e Cláudio José manda para o gol. A estrela de Marcos Aurélio volta a brilhar. Falta pela esquerda do ataque do 13. Dinho joga na área e Walter Luiz joga contra o patrimônio. Marcos Aurélio de novo salva o gol. Erivan entra com violência em Tadeu. O juiz Clemildo Gomes não hesita e expulsa o zagueiro do 13. Tadeu lança a peta pelo meio, que chuta já dentro da área. Isaías evita o gol. O último ataque foi do 13. Dinho lança na área e Cláudio José tenta surpreender com a cabeçada. Mas a bola vai para fora. Final, Botafogo 1, 13, 0. Fique ligado no bloco a seguir, edição nacional. Boa tarde.